Enquanto o choro é contido E o sertão galopeia Me escondo dentro do escondro Me molho na lua cheia Em cada verso que entorto Desvendo a sua teia Não tem remorso ou pecado E o fogo não titubeia Sorriso já voa largo Onde a pupila clareia Não dá pra pedir socorro Pra quem no amor se magia Eu só queria que você Me disse pra eu não ir embora Eu só queria que você Olhasse pra chuva lá fora Eu só queria que você Me disse pra eu não ir embora Eu só queria que você Olhasse pra chuva lá fora Enquanto o choro é contido e o sertão galopeia Me escondo dentro do escombro, me molho na lua cheia Em cada verso contorto, desvendo a sua teia Não tem remorso ou pecado e o fogo não te turpeia Sorriso já voa largo, onde a pupila clareia Não dá pra pedir socorro pra quem no amor se margeia Eu só queria que você me disse pra eu não ir embora Eu só queria que você olhasse pra chuva lá fora Eu só queria que você me disse pra eu não ir embora Eu só queria que você olhasse pra chuva lá fora Eu só queria que você me disse pra eu não ir embora Eu só queria que você me disse pra eu não ir agora Eu só queria que você me disse pra eu não ir embora Transcrição e Legendas Pedro Negri